Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde esclareceu hoje que não há caso suspeito de coronavírus da China aqui no Brasil. Até o momento não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. A partir de dois critérios, nós temos o critério clínico, que a pessoa precisa ter febre, mais algum sintoma respiratório, mais o critério epidemiológico. A pessoa pode ter um dos três critérios epidemiológicos, ter viajado para a cidade de Juan, ter tido contato com paciente suspeito de coronavírus ou ter tido contato com paciente confirmado. Essas são apenas as três situações que um indivíduo se enquadra como suspeito de coronavírus. O sistema de seleção unificada ultrapassou 2,7 milhões de inscrições na manhã desta quinta-feira. O número de inscritos no Sisu se aproxima de 1,5 milhão, já que cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. O site para fazer a inscrição é o sisu.mec.gov.br. Este ano, o MEC adotou o sistema de seleção unificada em nuvem, fora dos servidores da pasta, que possibilita o acesso de um número maior de pessoas ao mesmo tempo. A lentidão observada nas primeiras horas se deveu à migração do sistema para a nuvem, mas a situação já está normalizada, segundo o ministro. A seleção também foi aberta para dispositivos móveis, como celular e tablet. 70% das inscrições têm sido feitas através desses dispositivos, numa média de 7 mil por minuto, o que é um recorde. Essas mudanças vão gerar uma economia de 15 milhões de reais este ano e de 22 milhões em cinco anos. O Sisu é a principal forma de entrar para o ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, divulgada na semana passada. E as inscrições ficam abertas até o próximo domingo. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo Agora. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais ultrapassou R$ 1,5 trilhão em 2019. O valor representa um crescimento real de 1,69% em comparação a 2018. Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão o crescimento da economia e das arrecadações do Imposto de Renda de Pessoa Física. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!